Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Renata Galvão The Up. É um prazer ter você por aqui. Se você é uma pessoa conhecida como uma pessoa medrosa, fica comigo até o final desse vídeo para você ouvir o que eu tenho para te dizer. Gente, que alegria receber você aqui mais uma vez. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse canal existe para abençoar a sua vida e de alguma forma trazer uma mensagem que vai colocar você para cima, que vai ajudar você a dar um up na sua vida, na sua vida como mulher, como homem, como mãe, como pai, enfim. Esse é o objetivo desse canal. Se existe uma mensagem, se existe algo que tem me movido, me motivado, que tem colocado a minha vida para cima, eu quero compartilhar com você. Esse é o segredo de você sempre ter algo, de ser sempre abençoado por Deus. E eu não estou falando aqui, sabe, de coisas financeiras, eu não estou falando aqui de bens materiais, é lógico, tudo isso é muito bom e eu quero também. Você quer? Então, mas eu estou falando de coisas que saem de dentro de você, que são pérolas preciosas, que movem o seu dia a dia, a sua vida. Isso significa que você transborda. E quando você faz isso, quando você anuncia alguma mensagem, divide o que você tem, você é uma pessoa abençoada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento chamado medo. Tem quatro letras, mas é realmente um sentimento que tem feito pessoas fazerem coisas horríveis e também tem feito pessoas deixarem de fazer coisas incríveis, que foram preparadas para viver, para fazer, mas por causa do medo, não conseguem realizar. O medo é um sentimento, né? A gente não pode... Sempre quando eu explico para as crianças sobre o medo, eu falo, você não pode pegar o medo, você não vê o medo, mas é um sentimento, é uma coisa muito forte que você sente dentro de você. E você já parou para pensar que o medo, ele é uma coisa que você cria. É algo que você escutou de alguém, que você acha que é verdade, que você não foi averiguar para ver se aquilo ali realmente era verdade. E é uma força que te paralisa, né? Existem pessoas que têm medo de insetos, existem pessoas que têm medo, por exemplo, de barata. Eu conheci uma pessoa que realmente morria de medo de barata. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de borboleta. Meu Deus! Qual o mal que uma borboleta pode fazer para você? Mas eu estou rindo aqui, mas eu entendo você. São pessoas que ficam apavoradas, que realmente não se movem, não saem de dentro do quarto, ou do banheiro, ou da casa, porque tem uma borboleta, uma barata, alguma coisa do lado de fora que te paralisa. É uma coisa impressionante. Os psicólogos, os psiquiatras, a ciência pode explicar sobre isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade diz, tem muitos versículos que falam sobre o medo. E ele começa aqui, na nossa mente. Ele nos paralisa, ele nos impede de viver coisas incríveis. E eu quero hoje deixar aqui para você alguns versículos. Tem muitos versículos que falam sobre isso, mas alguns versículos específicos, para que você aprenda a decretar, a declarar, aonde você estiver, no seu trabalho, no trânsito, dentro da sua casa, passando por momentos difíceis, para que você comece a mentalizar esses versículos e também declarar com a sua alta voz. E se você não conseguir, se você estiver em um lugar que você não puder falar alto assim, você fale baixo, você pense, você ore, você mentalize esses versículos, porque eu tenho certeza que vão te ajudar a sair do lugar, a vencer isso que está te destruindo, te impedindo de viver coisas incríveis, coisas maravilhosas, porque o medo não existe. Tenho anotado aqui alguns versículos, e sempre no final do nosso vídeo, você vai ter acesso a todos os versículos que foram ditos aqui, tá bom? Eu vou começar falando de um versículo que diz assim, o receio do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor, será posto em um alto retiro. Gente, ele está dizendo claramente que aquilo que você tem medo, pode te armar laços, mas se você confia no Senhor, você vai ser posto em um lugar alto. Existe uma grande diferença entre medo e precaução, por exemplo, eu moro em um apartamento, e eu jamais viria morar aqui sem uma rede de proteção. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, até mesmo da minha filha adolescente, eu já fico receosa, porque a gente não sabe, né? Criança, adolescente, as pessoas não têm muita atenção, chega perto da varanda, e fica ali, batendo papo, mexendo no celular, não presta atenção, tropeça, Deus me livre. cara, por precaução, eu coloco uma rede de proteção, combinado? Por precaução, mas isso não é medo, tipo, ai, eu não vou morar aqui, poxa, se eu tivesse medo nem com rede de proteção, eu moraria aqui, né? Porque eu posso pensar que o meu filho vai pegar a tesoura e cortar a rede de proteção, vocês estão entendendo? Então existe uma diferença entre medo e precaução, e nesse versículo aqui no caso, ele está falando do medo que arma laços, precaução não arma laços, precaução te precaver de algo que poderia acontecer, mas o medo te arma laços, o medo te impede de viver coisas, o medo te impede de ser feliz, mas o que confia no Senhor, esse será colocado em um lugar alto e retirado, é o que o versículo diz, isso está lá em 2 Timóteo, tem outro versículo que fala assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? De quem eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Salmo 27, Olha só, se Deus realmente é o Senhor da sua vida, você não precisa ter medo de nada, se Deus realmente é a sua salvação, você pode esperar que o choro vai durar hoje, está durando agora, mas daqui a pouquinho vem a alegria, porque você serve a um Senhor, você é salvo por aquele que você adora, que você confia, que você crê, outro versículo, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, existe um remédio, que se você conseguir acessar, e tomar esse remédio de uma vez por todas, nunca mais você vai ter medo, sempre me considerei uma pessoa muito corajosa, e é impressionante, como que depois que os filhos nasceram, eu comecei a ficar meio receosa com algumas coisas, por exemplo, eu não me esqueço, que eu tive a minha primeira filha aos 17 anos, que eu deixei ela com os parentes, para eu poder ir no play center, no parque de diversão, gente, eu ia na montanha russa, eu ia nos brinquedos mais mirabolantes, que davam frio na barriga, que eram sensacionais, sem nenhum medo, isso eu tinha 17 anos, eu era muito nova, e quando eu fui mãe aos 26, que eu tive a minha segunda filha, eu já não queria mais ir em parques de diversão, eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer com os meus filhos, eu não tinha a mesma coragem, que eu tinha aos 17, e depois que o Judá nasceu, eu também fiquei muito precavida, medrosa, com medo de tudo, mas medo mesmo, não era uma precaução, era medo mesmo, por exemplo, eu não jamais moraria aqui nesse apartamento, se eu não tivesse sido, desbloqueada no meu medo, quando eu fiz o método IP do Pablo Marçal, Deus usou a vida dele naquele lugar, eu li o livro também, antes de medo, eu posso até deixar aqui para você, é um livro muito fininho, você pode acessar, nas plataformas do Pablo Marçal, que você vai conseguir ler esse livro, e você também vai ser desbloqueado, e eu espero que nem precise, ao você assistir esse vídeo, você seja bloqueado do medo, porque a palavra de Deus, ela está repleta de versículos, que ensinam sobre isso, e aqui ele está falando, busquei o Senhor e me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores, a minha confiança está nele, eu posso clamar por ele todos os dias, falar, Deus vem aqui, me ajuda, me tira o medo, como diz a canção, me tira o medo, então é isso, busquei o Senhor, e ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores, tem outro versículo, que fala assim, porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estarem com medo, mas recebestes um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, você não recebeu um espírito de medo, para ficar escravo daquilo, você recebeu um espírito de filho, filho adotado pelo Senhor, pelo Abba, então você não precisa temer, você não precisa ficar apavorado, diante das incertezas do futuro, você não precisa ficar apavorado, diante de uma barata, que aparece para você, ou diante de um diagnóstico médico, porque você tem um pai, você recebeu o espírito de adoção de filho, você foi adotado pelo pai, então você não precisa ter medo, eu realmente passo um momento agora, que eu poderia estar desesperada, com as circunstâncias que me rodeiam, mas eu estou aqui, eu prefiro estar aqui, compartilhar uma mensagem de esperança, que é a mensagem que tem me feito, progredir todos os dias, e superar todas as minhas dificuldades, porque o pai me adotou, o pai me adotou, teu amor, Pura moça entregou, eu era órfão, hoje sou filho, acho que é assim a música, vamos para a próxima, está escrito assim, porque assim, com confiança, ousemos dizer, o senhor é o meu ajudador, e eu não tenho medo, do que possa me fazer o homem, o senhor é quem me ajuda, o senhor é quem te ajuda, o senhor é quem faz os seus passos, altos como os da coça, o senhor é quem te promove, o senhor é quem, leva você para a direita e para a esquerda, você não precisa temer, mas no final desse vídeo, eu vou explicar qual é, qual é a chave, disso tudo, para que todos esses versículos, que falam sobre o medo, te livre do medo, em Deus eu louvarei, a sua palavra, em Deus eu pus, a minha confiança, eu não tenho medo, que possa me fazer a carne, mas um versículo muito parecido, com o de cima, eu ponho em Deus a minha confiança, eu ponho em Deus até a pitada de medo, que eu tenho, porque ele é a minha confiança, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o senhor se compadece, daqueles que o temem, daqueles que não tem medo das coisas, que os nossos olhos conseguem ver, que estão aqui aparente perto de nós, mas teme, não de ter medo, de ter medo, de ai, Deus é um Deus barbudo, e tem a cara fechada, e ele pode me fazer alguma coisa, não, mas porque ele é poderoso, porque o que ele decide, o que ele decreta, o que ele manda acontecer, acontece, então se eu temo, se eu tenho um medo, em relação ao que ele possa me fazer, aí sim, agora as coisas que são aparentes, que são aqui, dessa terra, eu não tenho que ter medo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, com a destra da minha justiça, que versículo incrível, que versículo incrível, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te esforço, te ajudo, te sustento, com a destra da minha justiça, que versículo incrível, quando você vê uma barata, ou uma borboleta, ou quando você estiver passando por um momento mais difícil da sua vida, lembre-se desses versos, se você é uma pessoa que Renata, eu já orei, já passei por um monte de coisas, eu não consigo, todos os dias, pega esses versículos, escreve em algum lugar, na sua casa, aonde você vai, quando você acorda, para o banheiro, então coloca lá, bem grande, e declare, com a sua palavra, com o som que sai de dentro de você, eu não tenho medo, porque, em primeira pessoa, você declara, eu não tenho medo, porque o Senhor é comigo, eu não me assombro, porque o Senhor é o meu Deus, eu tenho força, eu tenho ajuda, eu tenho sustento, com a destra da justiça de Deus, eu tenho todas essas coisas, daí você declara, até que isso se torne, uma verdade dentro de você, e você enfrente o medo, não se esqueça, que quando você, começar a buscar isso, em Deus, Ele vai te colocar, em momentos, em situações, para ver, se você realmente, aprendeu, e, memorizou, e, absorveu, todas essas palavras, não te mandei eu, foi o primeiro versículo, que eu decorei, quando eu era criancinha, não te mandei eu, esforça-te, e tenha bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, eu até fiz uma musiquinha, para memorizar, era assim ó, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei, mas te espantes, porque eu quero que andares, eu te vou, para entender que andares, olha só gente, o primeiro versículo, quando eu corei, falava sobre coragem, uau, não tenha medo, devia ter me lembrado, desse versículo, lá atrás, quando eu estava, num lugar que, vamos lá, recapitulando, não tenha medo, tenha um bom ânimo, não te espante, se esforce, o Senhor é contigo, foi Ele que te enviou, aonde você está agora, que está te deixando apavorado, com medo, não pense assim, pense no que Ele disse sobre você, tá, aqui em Josué, capítulo 1, ó, no final do versículo, do vídeo, no final do vídeo, vou deixar os versículos, tá, não estejais inquietos, por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas, gente de Deus, pela oração, e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, e os seus sentimentos, em Cristo Jesus, não fique com medo do amanhã, não fique com medo do futuro, eu vou fazer um vídeo aqui, falando sobre o presente, fique atento, nos próximos, aciona o sininho aí, se inscreve no canal, porque quando você, quando você aciona o sininho, do canal, você recebe em primeira mão, todas as coisas, que estão sendo postadas aqui, e eu vou falar com vocês, algo que Deus ministrou, no meu coração, sobre o presente, Ele me disse, que o passado, e o futuro, não existem, só o presente, e que no presente, nós podemos, criar o nosso futuro, isso mesmo, eu vou fazer um vídeo aqui, para compartilhar isso com vocês, mas não fique inquieto, por nada, por nada, confie no Senhor, peça tudo para Ele, coloca diante dEle, com oração, com súplica, com gratidão, porque ações de graças, é gratidão, e a paz, que vem dEle, vai exceder, todo o seu entendimento, vai tomar conta, de toda a sua mente, sabe, quando você senta, para meditar, isso costuma, isso costuma acontecer, é muito, assim, claro, quando você vai, para a natureza, que você começa, a olhar o mar, as montanhas, o céu, e começa, a vir uma paz, que excede, todo o entendimento, que toma conta, da sua mente, que é Jesus, que é a presença, de Jesus, Ele vai guardar, o seu coração, e vai guardar, os seus sentimentos, é muito importante, que o seu coração, e os seus sentimentos, estejam guardados, porque, o futuro, ele acontece, quando ele está, unido, com o pensamento, que você, tem, e uma emoção, que vem junto, com aquele pensamento, se você, só pensa, no passado, em coisas, que aconteceram, tristes, terríveis, e você, liga aquilo, junto com uma emoção, que você sentiu, de perseguição, de medo, de insegurança, você vive aquilo, novamente, e você, cria aquilo, novamente, para o futuro, se você, não lança isso, diante do Senhor, não fique, não fica quieto, diante do Senhor, suplicando a Ele, orando a Ele, você vive isso, novamente, por isso, que você precisa eliminar, o medo da sua vida, um versículo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo, pela tua mão direita, e te digo, não tenha medo, eu te ajudo, gente, que incrível, que incrível, é claro, que todos esses versículos, da Bíblia, tem um contexto, tem uma história, mas, você pode sim, pegar cada um deles, e trazer para a sua vida, pessoal, para o seu dia, para o seu hoje, para o seu momento, agora, você pode fazer isso, e o Senhor diz para você, não tenha medo, porque eu te tomo, pela mão direita, e eu te digo, eu te ajudo, um versículo incrível, no amor, não há medo, antes o perfeito amor, lança fora, todo medo, porque, o temor, tem consigo, a pena, e o que teme, não é perfeito, em amor, se você conhece, o amor, que é Jesus, você não tem medo, se você conhece, o amor, que é Jesus, que é Deus, você tem uma paz, que excede, todo entendimento, que as pessoas, não conseguem compreender, Renata, o mundo está acabando, olha as coisas, que estão acontecendo, você está vendo, olha as ligações, olha o WhatsApp, olha as mensagens, e aí, você está em quem, você está em Jesus, você está no amor, você confia nele, você confia, que ele, cuida de todas as coisas, de todos os problemas, então, quem está nele, não tem pena, não é punido, ele está no perfeito amor, então, ele não tem medo, ele confia, uau, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu estresse comigo, a tua vale, o teu cajado, me consola, gente, esse é um, acho que é um dos piores momentos, né, quando você está passando, por dor, por doença, ou, períodos de morte, e você fala, gente, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, e o senhor fala aqui, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, mal algum, porque Deus está comigo, o teu cajado, me consola, a tua vara, o teu cajado, os pastores de ovelhas, usam um cajado, usam uma vara, eles pegam, você já viram, a vara do pastor de ovelhas, verdadeiramente, ela é assim, como se fosse uma bengala, e ela puxa, com aquela bengala, a ovelha, para perto dele, e ele abraça, e ele mexe, naquele pelinho da ovelha, e ele consola a ovelha, assim é Jesus, se você estiver passando, por um momento de dor, por um momento de morte, de perda na sua vida, você não vai, desfalecer, por quê? Porque o Senhor é o teu pastor, e você anda, pelo vale da sombra da morte, mas mal algum, vai te atingir, porque o Senhor está com você, ele tem a vara, e ele tem o cajado, que vai consolar, toda essa tristeza, todo esse pavor, que está, envolvendo o seu coração, a sua mente agora, porque Deus nos deu, um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, e de moderação, esse é o espírito, que envolve, os filhos de Deus, aqueles que estão, envolvidos, em quem ele é, um espírito, um sentimento, de coragem, um sentimento, de fortaleza, de amor, e de moderação, por que que você, tem tanto medo, ele, ele é a mesma coisa, que a fé, para para pensar, eu, às vezes, você, você, é, cria tantas coisas, uma energia, tão, que te paralisa, que te impede, de prosseguir, por que que, da mesma forma, que você tem medo, você, não, cria, para você ter fé, tudo aquilo que envolve, um medo que te cerca, é tão forte, tão poderoso, por que que você, não pega tudo isso, também, e cria, com a sua fé, o medo e a fé, se você parar, para pensar, são, tem a mesma, podem ter o mesmo significado, serem algo, muito forte, na sua vida, que promova alguma coisa, a fé, te leva, para o alto, o medo, te leva, para baixo, a fé, te promove, o medo, te paralisa, então, que através desse vídeo, desses versos, que não são, a minha palavra, mas a palavra, de Deus, poderosa, vive e eficaz, você possa, vencer o medo, na sua vida, eu quero declarar hoje, neste dia, esse dia, que o Senhor fez, que você conseguiu, assistir esse vídeo, que você seja, repleto de força, de coragem, de ousadia, que o medo, não seja mais, as correntes dos seus braços, nem mais as correntes, das suas pernas, e muito menos, as correntes, da sua mente, e do seu coração, mas que você seja, envolvido, em quem o Senhor é, naquilo, pelo qual, ele formou você, criou você, que é, coragem, que é, alegria, que é, ousadia, e satisfação, não sei o que você, fica aí até o final, porque no final, eu vou colocar todos os versículos, que nós citamos aqui, durante esse vídeo, se inscreva, acione o sininho, curta e compartilhe, Deus abençoe. E tá na Allah, não sei o que você, eu vou colocar todos os versículos, que você, eu vou passar aqui, E aí,